Hoje trazemos para vocês, acessórios de cozinha super úteis e com preços incríveis da Shopee. Se você quer facilitar sua vida na cozinha sem gastar muito, este é o vídeo certo para você. E não se esqueçam de conferir os links na descrição para encontrarem esses produtos facilmente. Ah, e claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhuma dica incrível. Vamos começar com o spray pulverizador borrifador de azeite e vinagre. Este acessório é incrível para temperar suas saladas e pratos favoritos. Ele é ideal para dar aquele toque dourado perfeito às suas receitas, controlar a quantidade de óleo usado e reduzir as calorias. Com um simples clique suave na parte superior, você terá um tempero uniforme e delicioso. Este spray custa R$ 14,90. Agora, falando em praticidade, as tampas de silicone universais são um sonho para a cozinha. Elas não deixam o cheiro, vedam bem e são ideais para proteger suas sobras e evitar vazamentos de líquidos como sopas e sucos. Uma solução simples para manter seus alimentos sempre frescos. Seis tampas de silicone por R$ 8,99. E que tal um mini selador de plástico portátil? Ele é perfeito para manter seus alimentos frescos por mais tempo, evitando vazamentos e deterioração. Fácil de usar e conveniente para selar sacos abertos e manter a qualidade dos seus lanches e alimentos. Este selador sai por R$ 9,70. Para aqueles que adoram alho, o espremedor amassador de alho vai ser seu melhor amigo na cozinha. Com um simples movimento de gangorra, você tritura o alho sem o contato das mãos e ainda pode usar para pimentas, castanhas e gengibre. Por apenas R$ 11,00. E para manter suas facas afiadas, temos o afiador de facas em aço inox profissional por R$ 11,90. Com três posições de afiação, você pode deixar suas facas como novas em pouco tempo. Afiação grossa para desbaste, média para acabamento e fina para um toque final perfeito. Quem ama a air frier vai adorar o forro de papel para a air frier. Ele protege sua air frier de sujeira e absorve a gordura dos alimentos, mantendo o sabor intacto. Uma opção saudável e prática para preparar alimentos deliciosos. Você pode comprar 50 folhas por R$ 9,90. Se você busca versatilidade, o kit processador triturador de alimentos é a escolha certa. Com um processador, um ralador 5 em 1 e um mini processador de alho e temperos, você estará preparado para qualquer receita. Esta sem dúvida é um kit muito barato, por apenas R$ 31,99. E para facilitar a limpeza, o dispensador detergente 2 em 1 é uma revolução na cozinha. Por R$ 12,90, você aplica detergente na esponja com uma mão só, tornando a lavagem de louça mais rápida e eficiente. Para manter a cozinha organizada, o descanso multiuso é perfeito. Ele apoia colheres, tampas de panelas e utensílios durante o preparo das refeições, evitando sujeira e contaminação. Apenas R$ 9,77. E por fim, o escorredor ajustável para pias retrátil é super prático para manter suas frutas, legumes e saladas escorridos e frescos. Um acessório versátil para o uso diário por R$ 55. Gostaram desses acessórios incríveis e baratinhos da Shopee? Não se esqueçam de conferir os links na descrição para encontrar esses produtos facilmente. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas dicas. Muito obrigado por nos assistir e até a próxima no Descubra Cozinha.